Esse casal, um homem de 43 anos e a mulher de 40 anos, os dois foram presos em flagrante, ali perto do Parque do Nalindu, em Boa Viagem, na zona sul do Recife. A polícia já estava investigando um grupo criminoso e chegou até esse casal. Você trouxe o valor de 150 mil reais e isso se a droga apreendida com o casal fosse vendida. E acredite se quiser, viu, Jernã? Esse casal tinha um marketing diferente ali para vender essas drogas. Eles colocavam em embalagens bem fofinhas, bonitinhas, inclusive com adesivo, falando assim, ó, feito com amor. Dentro dessa embalagem que sugere uma joia, um doce, um bombom, enfim, tinha droga. E a droga era vendida para o pessoal da mais alta sociedade, gente elitizada, principalmente na zona sul do Recife. De acordo com a polícia, pessoas que não iriam até uma boca de fumo. Mas a casa caiu para esse casal. A gente vai conversar com o delegado Vitor Freitas, que vai passar detalhes sobre essa ação da polícia. Doutor, muito bom dia. Obrigado por conversar com a gente. Primeiro, chama logo a atenção o marketing usado por esses criminosos. Eles tinham um objetivo específico com essas embalagens, doutor? Correto. Bom dia, bom dia a todos. De fato, esse tipo de procedimento do tráfico, ele denota realmente uma sofisticação como forma de ludibriar, de disfarçar a traficância de drogas, especialmente esse tipo de droga da cocaína. Então, eles utilizavam desse subterfúgio, desses papelotes que você citou, como forma de disfarçar e faziam, como regra, uma entrega por vez. Para exatamente dificultar a ação policial, caso fossem abordados na rua, poderiam alegar de repente que era para uso próprio. Quando, na verdade, eles tinham guarnecido nas suas residências, um contato bem maior. E o que ficou muito claro é que eles traficavam realmente drogas nesse cenário que você citou. Então, eles tinham também essa expertise, um envelopezinho daquele e muito facilmente se passa por um presente, por uma joia. Ninguém disse que ali tinha droga. Eles saiam apenas com um ou dois, justamente para, se fossem presos, não caracterizar ali o tráfico de drogas? Correto. Exatamente essa era a intenção deles. Não só de parte deles, porque dificilmente alguém abordaria uma pessoa com esse tipo de sacola na rua. Mas também é importante que se diga que o próprio público-alvo deles também exigia que houvesse essa descrição na entrega. Afinal de contas, o público-alvo, em regra, recebia em casa, com uma verdadeira entrega de homicídio dessas drogas. Eles também transitavam dentro dos seus condomínios, dentro do seu prédio. E também ali, aquele envelope, essa forma de acondicionar a droga, servia como disfarce também para seus clientes. Agora, apesar dessa estratégia, tanto para a venda quanto para ludibriar a polícia, vocês conseguiram descobrir esse esquema, muita droga apreendida, né? Um quilo e meio aí de cocaína. Fale para o pessoal de casa como esse casal foi preso e como vocês descobriram essa quantidade toda de droga. Bom, nós já vínhamos monitorando esse casal, que faz parte, possivelmente, de um grupo maior. E que a gente sabia que existia esse modo de operar de sair com uma pequena quantidade por vez. Então, nós passamos a fazer uma vigilância, uma ação controlada, outras técnicas de investigação também, com apoio da inteligência. E, naquele momento da abordagem, eles estavam exatamente se deslocando entre o imóvel que residiam, que lá também tem uma quantidade maior de droga, e um flat também próximo a esse imóvel, a esse apartamento, em que nele, sim, foi uma quantidade maior da droga in natura, da droga ainda a ser embalada. Então, eles foram presos, foram presos em flagrante, com certa quantidade de entorpecentes também no seu veículo, que estavam fazendo esse transporte, e fez com que a gente pudesse materializar esse flagrante do tráfico. Inclusive, a gente tem imagens, tem um vídeo, inclusive, cedido pela polícia, que mostram esse material apreendido nesses imóveis. São flats de luxo, é isso? E que materiais são esses? São imóveis de alto padrão, um deles, inclusive, o apartamento em que a maior parte da droga foi encontrada, era um apartamento que tinha acesso remoto, não existia porteiro, existia, assim, pouca interação entre os moradores, em razão do perfil dos moradores desse flat. E quando, na verdade, esse casal usava esse imóvel para guarnecer essa quantidade maior de drogas. E esses papelotes, eles eram utilizados e tinham esse adesivo, conforme as imagens que vocês estão divulgando, exatamente para disfarçar. Então, além da droga, foi apreendido uma quantidade muito grande desses que a gente chama de apetrechos, que são ferramentas que possibilitam o tráfico de drogas. Além desses envelopes, uma quantidade muito grande de adesivos, né, que denota que eles iriam receber uma quantidade maior de drogas depois, de drogas, em que também havia, foi apreensão também de balanços de precisão, né, para que isso denota também um padrão, existe um padrão. E esse adesivo que era colocado nos envelopes revela uma marca do grupo criminoso. Então, é importante que se diga isso também, porque existe essa marca, essa qualidade, esse controle de qualidade por parte do tipo de consumidor que eles atendiam. Eu noto também, doutor, que nas imagens, os envelopes têm cores diferentes, né, estão ali na mesma tabela de cores, digamos assim, mas são diferentes. Tem vermelho, tem laranja, roxo. Essas cores significavam alguma coisa? A princípio, não. Não há na investigação algo que aponte alguma diferença entre a droga, até mesmo porque a droga colocada nesses envelopes de cores diferentes era a mesma droga. E a quantidade variava de acordo com o pedido do cliente. Mas pode ser que seja uma coincidência, mas pode ser que haja alguma mensagem nessa diferença de cores que a investigação ainda vai apontar. Agora, qual a reação desse casal quando a polícia chegou, anunciou que eles seriam presos ali em flagrante? Foi de total surpresa. Já no momento da abordagem, a gente já deixou claro tudo o que a gente sabia contra o casal, inclusive em relação aos endereços dos dois imóveis. Então, em algum momento, eles preferiram contribuir com a investigação, inclusive franqueando acesso mediante o uso de senha nessas duas portas, desses dois imóveis, para acesso da equipe. Mas foi de surpresa total e foram conduzidas à delegacia, com acompanhamento de um advogado que eles próprios contrataram no momento ali. E no dia seguinte foram submetidos à audiência de custódia e o flagrante convertido em prisões preventivas. Eles têm antecedentes criminais? O rapaz tem um antecedente em outro estado, salvo engano, no Mato Grosso, por porta ilegal da arma de fogo e ela, a princípio, sem passagens. Agora, a gente observa que é um trabalho importante aí da polícia, é um golpe, querendo ou não, para esses traficantes, que a gente fala de um valor alto, um valor de 150 mil reais se essa droga toda fosse revendida. A polícia conseguiu impedir. Vocês consideram também isso um grande golpe ali no tráfico, principalmente na zona sul do Recife? Porque a gente sabe que muitas vezes o tráfico é o motivo do homicídio e aí um crime vai puxando o outro. Exatamente. É bom observar isso que, de fato, em torno de 80% dos homicídios praticados, não só em Pernambuco, mas no restante do país, são motivados pelo tráfico de droga, pelo desacerto, pela dívida, por algo que deu errado na negociação da droga. De fato, é, sim, um prejuízo grande para o tráfico local da zona sul e a polícia não vai parar de investigar, até mesmo porque, como eu disse, esse flagrante se deu no âmbito de uma operação em curso e, possivelmente, outras prisões em flagrante, outras mandagens de prisão, de busca, serão cumpridos aí mais para frente. Ou seja, outras pessoas podem estar envolvidas aí com esse casal, nesse mesmo crime? Porque a gente nota que eles tinham tudo muito bem organizado, praticamente uma fábrica ali do crime, né? Eles tinham a embalagem, tinham adesivo, tinha rolo com adesivo, ou seja, estavam bem abastecidos. Outras pessoas podem estar envolvidas? Sim, nós estamos convencidos que se trata de uma organização criminosa com atribuições definidas dentro dessa organização criminosa. Esse casal, ele foi preso traficando drogas e a investigação apontou que eles faziam parte da entrega final da droga, também da manipulação dessa droga ali naqueles envelopes. Mas, com certeza, existem outras pessoas envolvidas, nós já temos essas informações e a gente vai mais para frente trazer algumas novidades sobre mais prisões sobre esse fato. Agora, você que está acompanhando a gente em casa, veja o esquema que a polícia conseguiu desarticular. São duas pessoas, um casal, um de 43 anos e a mulher de 40 anos. Eles foram presos ali nas proximidades do Parque do Nalindu, em Boa Viagem. Eles tinham o apartamento próprio deles, um apartamento de alto padrão, e tinham também um flat, também de alto padrão. Então, eles ficavam entre o apartamento e o flat. E eles pensaram, desenvolveram um esquema de marketing justamente para alcançar o público mais elitizado. Aquele público que não vai frequentar uma comunidade ou uma boca de fumo. Eles pensaram em tudo. Eles desenvolveram, pessoal, uma embalagem. É um papelzinho, como se fosse um envelope. Eles colocavam a droga ali dentro, colocavam um adesivo bem fofinho, inclusive, feito com amor. Já viu isso, Gernan? Dentro tinha a droga. E eles não saíam com muitos envelopes daqueles, não. Saíam com uma quantidade específica para um cliente específico. Doutor, isso demonstra, claro, essa organização que eles tinham, a preocupação também de não ser pegos pela polícia, mas também de passar uma imagem diferente para o cliente. É um cliente que não vai numa comunidade, não vai num traficante na boca de fumo? É exatamente isso. A forma com que eles traficavam essa droga, através desses envelopes, através da saída, dos trajetos, eles eram, de forma preliminar, estudado, a entrega de forma bem discreta, denota realmente um profissionalismo no tráfico desse casal. E também, por sua vez, isso servia para atender esse tipo de clientela, com poder aquisitivo maior, em que, de fato, esse tipo de cliente não vai até o tráfico, como você citou, o tráfico que tem que ir até eles. Então, existia ali uma verdadeira entrega de domicílio, além de demanda espontânea em festas, em boates, que, eventualmente, o casal pudesse também vender. Eles faziam uma embalagem bem bonitinha ali, né? Não era só um envelope, tinha uma embalagem plástica ali, toda organizada. Isso, era um envelope, dentro do envelope e dentro de uma sacolinha de papelão. Então, existia ali, realmente, um cuidado, um esmero, um padrão, muito carinhoso por parte dos traficantes, com seus clientes, para poder, certamente, atender essa exigência de descrição e de sofisticação da entrega da droga. E cobravam caro por isso também? Cobravam caro. É o tipo da droga apreendida. Acredita-se que seja uma droga com a pureza elevada, em que tem um valor de mercado maior, portanto, é uma clientela específica que é atendida. E a gente tem aqui a lista, né, de apreensões. Um quilo e meio de cocaína é pura, inclusive vai passar por uma análise, mas, previamente, já deu para identificar que é uma droga pura. Balanças de precisão, duas balanças. Esses papéis aí, que a droga era envolvida, alguns apetrechos, como o próprio rolo com adesivos, né, isso, doutor? E três aparelhos celulares. Esse casal colaborou, confessou, não tinha como negar também, né, mas colaborou ali com a investigação? Formalmente, através do seu advogado, eles se reservaram ao silêncio. Um direito constitucional assegurado ao flagranciado. E não houve colaboração formal. O que houve foi ali, realmente, franquear acesso aos imóveis com a senha, porque ele precisava colocar a senha para entrar nesses apartamentos. Mas não houve, formalmente, colaboração, não. E é algo que não levantava nenhum tipo de suspeita nesses apartamentos, nesse flat? Não, absolutamente. Especialmente no segundo flat, em que o acesso era remoto do próprio portão de entrada da garagem. Não existia porteiro, né, as pessoas, um flat de pequenas dimensões, com um elevador pequeno, que suportava ali duas, três pessoas. Então, isso revela também que ali havia pouca interação entre os moradores. E, assim, na visão deles, era um ambiente perfeito para que eles pudessem guarnecer a maior quantidade de drogas que eles forneciam, tanto para consumidores, como para pequenos traficantes também na região.